A gente tem tanta crença relacionada a trabalho, né? Eu não gosto do meu trabalho, eu não faço aquilo que amo, o meu trabalho tem uma energia pesada, eu não ganho o suficiente, esse trabalho é muito chato, e por aí vai. Será que a gente consegue quebrar essas crenças em relação a trabalho? Começando a quebrar a palavra trabalho. Palavra pesada, né? Então, vamos tirar essa palavra da nossa vida. Palavra pesada, né? Palavra pesada, né? Palavra pesada, né? Palavra pesada, né? Eu tenho pensado sobre essa palavra Trabalho Essa palavra tem um peso Quando a gente fala Eu vou para o meu trabalho Já cansa Você já pensa Que é um fardo Que você vai carregar peso Que é difícil Já vem com uma carga toda E a gente tem esse costume De compartimentar a vida A gente fala assim Aqui está a minha vida pessoal, minha família Aqui estão os meus amigos Aqui está A minha vida amorosa Aqui Está o meu trabalho Olha o peso Quando na verdade A vida nem sequer É compartimentada A vida A história que você vive É uma coisa só E você No momento Você está no cenário da sua casa E depois você vai para o cenário Do seu escritório Do seu ambiente Onde você presta um serviço Olha que diferente E sempre nesses ambientes Ou na maioria das vezes Você está em contato com pessoas Interagindo Fazendo alguma coisa Para a gente quebrar Para a gente quebrar essa crença Estas crenças Em relação a trabalho Eu acho que o primeiro ponto É a gente tirar o peso Da palavra trabalho E descompartimentar a vida E olhar como um grande panorama Assim Tudo o que a gente faz Todas as experiências Que nós temos Ao longo de um dia Ou de uma semana Porque quanto mais crenças A gente tem A respeito do trabalho Mais a gente vive Em função Do dia que você não trabalha Vive em função Do fim de semana Ou em função Da hora que eu saio Do trabalho Ou em função Das férias E a vida Passa a não ser vivida No momento presente Mas em um futuro Ou fim de semana Que vem As férias O momento Que eu não estiver trabalhando E quando eu estou Além do peso Da palavra trabalho Eu tenho todas as crenças Que vem Junto Com a palavra Com esse estado Eu Não tenho Essa palavra trabalho Na minha vida Não tenho Eu uso Uma atividade Às vezes Eu vejo clientes Online Faço atendimentos Então Eu estou Fazendo um atendimento Online Às vezes Eu estou aqui Diante da câmera Então eu estou Gravando um vídeo Às vezes Eu estou Conduzindo um retiro E eu estou Conduzindo um retiro E nada É trabalho Tudo é Uma atividade Então uma pessoa Lá no Instagram Disse Eu não amo O meu trabalho Ou eu preciso Amar o meu trabalho Algo assim Será? Eu acho que a gente Precisa amar a vida E o desenrolar Das coisas Que acontecem Na nossa vida Está conectado Com o momento Presente Então para a gente Brincar aqui Como é que eu faço Para tirar todas Essas crenças Em relação Ao meu trabalho A gente vai fazer Um exercício De se fazer Uma pergunta É um exercício Que a Byron Katie Uma professora espiritual Que eu sempre Menciono aqui Ela dá E o exercício É assim Quem eu seria Sem esta crença? Então imagine você Lá no seu local De trabalho Fazendo as coisas Que você sempre faz Com a crença Com o pensamento De que Eu preciso amar Isso aqui Que eu faço E eu não amo Então tem Esse pensamento Circular Acontecendo E te deixando pesado Quem você seria Se esse pensamento Não existisse? Então imagine você lá Na mesma situação No seu escritório No seu ambiente De atividade De trabalho Mas esse pensamento Não acontece A sua mente É incapaz De ter esse pensamento Incapaz Quem você seria? O que você sentiria? Como alguém Que está chegando ali Pela primeira vez E não conhece nada E não sabe quem são as pessoas E não sabe quem são as pessoas E só sabe que tem que fazer Aquilo que você faz Como seria? Como seria? Um dia Talvez Uma hora Sem Esse pensamento Porque na verdade O pensamento A crença É o filme Passando O filme Chato Um filme Que te incomoda Que tem um Repetitivo Isso é chato Eu não gosto Aquela pessoa Que não gosta de mim E o outro Que me irrita Então Por uma hora Diga pra sua mente Eu não preciso Desse filme Passando Eu posso só estar aqui Pessoa Homem Mulher Sentada Fazendo isso aqui Que eu estou fazendo Se for difícil Pra você fazer isso Lá no seu ambiente De trabalho Faz na sua casa Lavando louça Pondo As roupas Na máquina de lavar Varrendo Sua casa E por aquele momento Naquela atividade Não tem nenhum Pensamento Acontecendo Não tem Filme Passando Não tem a tv Ligada na cabeça Você só é Pessoa Lavando louça Pessoa Varrendo a casa 100% ali Presente Só observando Imagina você Varrendo Só observando A vassoura Passando Só Quem você é Sem o pensamento Essa é uma forma Bastante eficaz De a gente quebrar A crença De a gente parar De dar energia Pra uma forma Pensamento Que só nos Toma Energia E causa Em nós Um imenso Sofrimento Desnecessário Eu preciso Amar o meu Trabalho Ou eu não Amo o meu Trabalho Eu diria que Quando a gente Vive no momento Presente E desliga A tv interna É impossível Não amar Cada instante Da vida Porque a vida É muito interessante E cada instante É novo E eu Absolutamente Não sei O que vai Acontecer No segundo Seguinte É uma surpresa Depois de outra E depois de outra Eu preciso amar O meu trabalho Tá lá no futuro Ou tá num trabalho Que eu tive Que gostei mais Tá num monte De comparação Na minha cabeça Que não me conduz A lugar nenhum O único lugar Que vale a pena A gente estar É agora E aqui E agora E aqui Eu tenho certeza Que você ama Então se você Tá curtindo A nossa série Quebrando as crenças Dá um gostei Pra mim Assine o canal Ser Felicidade Acione o sininho De notificação Pode me seguir Lá nas redes sociais Pra gente fazer Mais enquetes E deixe pra mim Um comentário Um beijo Com muito amor E deixe pra mim E deixe pra mim a